O poder da imaginação é um conceito muito importante nos ensinamentos de Neville Goddard. Ele acreditava que nossa imaginação é uma ferramenta poderosa, que podemos usar para moldar nossa realidade e manifestar nossos desejos mais profundos. Quando usamos nossa imaginação, somos capazes de visualizar, e criar imagens mentais, das coisas que queremos trazer para nossas vidas. Este processo de visualização, é a chave para a manifestação de nossos desejos, pois nos permite focar nossas mentes nas coisas que queremos, e criar uma imagem mental clara delas. A frase, eu sou, é outro conceito-chave nos ensinamentos de Neville Goddard. Quando dizemos, eu sou, seguido por uma declaração de intenção, estamos afirmando essa intenção, e tornando-a realidade. Por exemplo, se quisermos manifestar mais abundância em nossas vidas, poderíamos dizer, eu sou abundante. E então nos imaginamos cercados por abundância em todas as áreas de nossas vidas. Afirmando nossa intenção, dessa forma, estamos plantando a semente dessa intenção em nossas mentes, e preparando o terreno para que ela se manifeste. A lei da Assunção, também é um conceito-chave nos ensinamentos de Neville Goddard. Esta lei, afirma que tudo o que assumimos como verdade, se tornará nossa realidade. Em outras palavras, se assumirmos que algo é verdadeiro, nossa mente começa, automaticamente, a criar circunstâncias, e experiências, que se alinham com essa suposição. Por exemplo, se assumirmos que somos felizes, e bem-sucedido, nossa mente começará a criar experiências que refletem isso que assumimos como verdade. Usando a lei da Assunção, podemos escolher, deliberadamente, assumir coisas que apoiarão a manifestação de nossos desejos, e nos ajudarão a criar a realidade que queremos. Para usar efetivamente o poder da imaginação, a frase, eu sou, e a lei da Assunção, para manifestar nossos desejos, é importante entender o papel que nossos pensamentos, e crenças, desempenham na formação de nossa realidade. Nossos pensamentos e crenças, são como sementes que são plantadas no solo de nossas mentes, e elas irão crescer, e criar raízes, para produzir as experiências e circunstâncias que temos em nossas vidas. Se plantarmos sementes de negatividade, medo, e dúvida, em nossas mentes, elas crescerão, e produzirão experiências, e circunstâncias negativas em nossas vidas. No entanto, se plantarmos sementes de positividade, amor, e abundância em nossas mentes, elas crescerão, e produzirão experiências e circunstâncias positivas em nossas vidas. Em geral, de acordo com Neville e Godard, o poder da imaginação, a frase, eu sou, e a lei da Assunção, são ferramentas-chave, que podemos usar para moldar nossa realidade, e trazer nossos desejos mais profundos em manifestação. Usando essas ferramentas e técnicas, juntamente com uma mentalidade positiva, e capacitadora, podemos aproveitar o poder de nossas mentes para criar a vida que queremos, e manifestar nossos desejos em realidade física. Uma situação da vida real, em que o poder da imaginação, a frase eu sou, e a lei da Assunção, podem ser usados, é se alguém estiver procurando manifestar um novo trabalho. Para usar essas ferramentas de forma eficaz, a pessoa primeiro precisa ter clareza, sobre o trabalho específico que deseja manifestar. Ela precisa ter uma visão clara, do que o trabalho envolve, como seria trabalhar nessa função, e como isso a faria sentir. Uma vez que já tivesse uma visão clara do trabalho desejado, a pessoa poderia então começar a usar sua imaginação, para se visualizar nessa função. Ela poderia imaginar, como seria ir trabalhar todos os dias, como o escritório, ou o espaço de trabalho, se pareceria, e como eles iriam interagir com seus colegas de trabalho. Eles também poderiam imaginar como eles se sentiriam naquele trabalho, focando nos sentimentos de felicidade, realização, e sucesso. Visualizando-se dessa maneira, a pessoa estaria plantando a semente de sua intenção em sua mente, e preparando o terreno para que ele se manifeste. O próximo passo, seria usar a frase, eu sou, ou, eu estou, para afirmar sua intenção. Neste caso, a pessoa poderia dizer, eu estou trabalhando no emprego dos meus sonhos, e estou amando cada momento, ou algo semelhante, para afirmar sua intenção, e torná-la realidade. Usando a frase, eu sou, dessa forma, eles estariam reforçando sua intenção, e enviando uma mensagem poderosa para sua mente subconsciente, de que eles estão prontos para manifestar seu trabalho desejado. Uma vez que eles afirmaram sua intenção, usando a frase, eu sou, a pessoa poderia, em seguida, usar a lei da Assunção, para apoiar seus esforços de manifestação. A lei da Assunção afirma, que tudo o que presumimos ser verdade, se tornará nossa realidade, então a pessoa pode deliberadamente, escolher assumir que já tem o emprego desejado. Ela pode imaginar como seria ir trabalhar todos os dias nessa função, e como eles se sentiriam, e o que fariam nesse novo emprego. Fazendo essas assunções, a mente subconsciente começaria a criar circunstâncias, e experiências, que se alinhassem com suas assunções, e elas teriam mais chances de manifestar o trabalho desejado. Além de usar o poder da imaginação, a frase eu sou, e a lei da Assunção, a pessoa também poderia usar uma expressão positiva, e uma mentalidade empoderada, para apoiar seus esforços de manifestação. Isso envolveria focar em pensamentos e crenças positivas, e deixar de lado quaisquer pensamentos, ou crenças negativas, que possam estar impedindo-os. Elas também poderiam praticar a gratidão, e focar nas coisas pelas quais são gratos, em sua situação atual, pois isso pode ajudar a atrair mais positividade e abundância para suas vidas. Usando todas essas ferramentas e técnicas juntas, a pessoa terá mais chances de manifestar seu trabalho desejado, e criar a realidade que deseja. E para finalizar, vamos reforçar alguns ditos poderosos de Neville Goddard, sobre o poder da imaginação, a frase eu sou, e a lei da Assunção. A imaginação, é a oficina da mente, onde criamos o mundo em que vivemos. O maior poder do universo é o poder do eu sou. Quando você diz eu sou, o universo deve concordar. A lei da Assunção, é a lei mais poderosa do universo. Tudo o que você assume ser verdade, com sentimento, torna-se sua realidade. Sua imaginação, é a porta de entrada para todas as possibilidades, então use-a, para criar a vida de seus sonhos. Quando você usa o poder da imaginação, a frase eu sou, e a lei da Assunção juntos, você tem a chave para destrancar a porta, para seus maiores desejos. Por hoje é isso. Sou grato por você ter chegado até aqui. Espero que tenha gostado, e que de alguma forma, este assunto tenha sido de grande valia para você. Sinta-se à vontade de fazer suas sugestões nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Caso não seja inscrito, inscreva-se no canal. E caso tenha interesse em se aprofundar nos conhecimentos de Neville e Goddard, e na Lei da Atração, confira o link na descrição do vídeo. Fique em paz, e até a próxima!